A novinha de cabra? Mas veja como é parecida com a cabrinha aqui Com a novinha que o Eduardo Campinha Grande comprou Parece demais Ah rapaz, é a cabritinha mesmo, a novinha mesmo Eu acho que foi ela que caiu do carro Ou ela caiu do carro, ou ele abandonou ela aqui Mas é mais fácil ela ter caído Porque abandonar, ele não ia abandonar uma coisa que ele comprou E eu vou pegar ela, vou levar Vou deixar lá em dona do céu Vou deixar lá Mas rapaz, é moleza mesmo Comprou a novinha de cabra pra levar pra tão longe E a novinha caiu do carro Eu acho que foi ela que pulou Vou pegar lá a dona do céu E aí senhor Antônio, tudo bom? Tudo bom delegado E essa cabrinha, o senhor comprou, achou aonde? Rapaz, essa cabrinha eu não comprei não rapaz Essa cabrinha foi dona do céu que vendeu a Rivail do lado de Campinha Grande Vixe Maria, mas se o senhor vem de longe Não, peraí deixa eu contar a história Aí eu ajudei até a botar no carro rapaz, pra ele levar Aí eu ia pra roça agora Sim E encontrei ela inquirida ali no mato Enganchada Engenhada, ela tava engenhada lá no mato Mas ia morrer a bichinha hein senhor Antônio Se eu não chegasse logo nela, ficasse só no saltento, ela fugia de morrer Mas essa bichinha enganchada lá, de que senhor Antônio assim? Escuta, olha, ela pulou do carro do homem rapaz Ah pulou senhor Antônio O homem dirigindo rapaz, não deu fé rapaz A cabra pulou do carro, não vinha pulou do carro rapaz Aí sinhou, ainda bem que sinhou ali E eu ia pra roça e achei rapaz Achou Aí agora mesmo, eu vou levando ela pra entregar a dona do céu Porque se entregar seu mané, seu mané vai fazer negócio mal feito, vai dar assim a novia E o homem vai saber que eu achei e vai botar a culpa nele É verdade senhor Antônio Não senhor Antônio, mas pode deixar que eu entregue a dona do céu Porque eu sou o delegado, eu sou a autoridade Eu quem tomo de conta das coisas da região Eu mesmo vou entregar a dona do céu Aí você garanta entregar só ela? Eu garanto, eu entrego só ela senhor Antônio Então delegado, eu vou entregar você, você entrega ela Quer dizer que eu não tenho mais nada a ver com a cabra Não, tem não Qualquer coisa o homem não vai botar a culpa nele Bota não, bota não Porque eu tenho medo de seu mané dar assim a cabra e rivaiúdo vir brigar com ele Mas é um perigo mesmo, e se o senhor chegar lá e a dona do céu não tiver em casa? É se o senhor vai querer entregar seu mané, aí fica pior viu Pois é, você entrega a dona do céu e eu não tenho mais nada a ver não viu Pronto, entrega a dona do céu Pronto, cuidado que ela, ela dá a chefada Pronto, eu tô vendo senhor Antônio Pois é Pode ir Joaquim Pode ir senhor Zeneu Eu nunca mais tinha lhe visto rapaz Tudo bom né senhor Zeneu Como você foi de reais rapaz Foi bom demais senhor Zeneu Oh rapaz, eu já tava com tanta saudade de vocês Joaquim Mas eu tava morrendo de vontade de você aqui também Seu Zeneu Hum E esse óculos só com a perna É porque seu Zé está com a outra perna homem Sim, ah sim tá certo E mudando, muito mudando hein rapaz Sim Você não encontrou seu Zé por aí não Seu Zeneu, eu vi seu Zéu lá perto da garagem de Tipeiro Foi, eu vou lá Rafael, o que é senhor Zeneu? Eu vou trocar os canepes mais ele Trocar o que senhor Zeneu? Os canepes que o meu tá ficando velhinho e pequenininho Eu vou ver se ele tem um canepo maior pra nós trocar no canepo O canepo dele eu acho que é maior do que eu Será que o canepo do seu Zéu é maior que o seu caneco? É maior? Esse aqui tá muito estragado Pois é senhor Zeneu, você vai lá que eu vou aqui embaixo viu Fala com um pouco Pois eu vou viu Joaquim Valeu senhor Zeneu Valeu Joaquim Seu Zeneu, seu Zeneu, seu Zeneu Que foi Joaquim, pode dizer Seu Zeneu, eu encontrei seu Zeneu dali Você nem imagina o que ele vai fazer mais sucesso, seu Zeneu Já tá andando de moto de novo com aquela boniteza, né? Andando de moto? Sim Eles vão trocar os canepes, seu Zeneu O que, Joaquim? Vão, seu Zeneu Trocar os canepes? Trocar os canepes Aonde é que eles estão? Olha, seu Zeneu foi trocar os canepes Lão de trás da garagem de Pedro Mas, eu vou saber dessa história de... Vá senhor, eu vou aqui pra Vá senhor Ah pois é Joaquim, faz bem você me avisar Porque ele, eu tenho que dar jeito a ele O que é seu Zeneu? Oi! Seu Zeneu? Oi! O que é seu Zeneu? 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 Eu vou dizer a você, hoje Diga Eu não vou poder andar de moto, mas você não que eu tô arrancando esse estoque aqui Não seu Zeneu, hoje eu não vou andar de moto também não seu Zeneu E você anda atrás de que? De negociar hoje E você está negociando o que? Vamos hoje, eu vim pra nós trocar os canepes Os canepes? Não, não vou trocar canepes Vai, porque o meu canepo está pequeno e minha família é grande E seu Zeneu vai trocar os canepes mais eu Seu Zeneu, é porque seu Zeneu, eu estou trabalhando rapaz E eu vou beber água em que? Mas isso aqui também não bebe neles seu Zeneu? É seu Zeneu, o meu é mais grosso e laivo Você me vota dez reais e eu troco Seu Zeneu, eu voto, mas você confia fiado? Confia, você me paga quanto você quiser viu? Rapaz, vamos trocar os canepes na hora É pronto Seu Zeneu, o seu é pequenininho, hein? É pequenininho, mas eu não vou ter dez? Que assunto besta é esse aí, hein? Que assunto besta é esse aí, hein? Foi seu Zeneu, seu Tony Foi seu Zeneu Eu tenho vergonha rapaz, que eu vi dali aquela Eu só vi ele falando em negócio de trocar canepes O que diabo é isso aí, hein? Que negócio é isso aí, hein seu Zeneu? É porque nós, eu e seu Zeneu agora, nós estamos trocando os canepes, viu? Homem, eu tenho vergonha rapaz, você Vocês anda de moto é que você é vergonha E agora com essa troca de canepes, rapaz Homem, seu Zeneu, dê consciência, seu Zeneu Mas não botar seu Zeneu na perdição, tenha vergonha Nessa tromba Seu Antônio, eu vou dizer que é uma corra curta Diga, 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 diga Você vai empatar de eu trocar o canepes, seu Zeneu? É porque isso é corra de gente sem futuro Seu Antônio Isso é com negócio de gente sem futuro Seu Antônio, o canepes é de nós dois É verdade Tem nada a ver? Tá vendo? Vem se meter aqui Eu sei, eu sei que é de vocês dois, mas isso é farta de vergonha Eu já troquei Isso é farta de vergonha para você e fazer vergonha a comunidade, viu? Ai seu Antônio, além de eu trocar os canepes, mas seu Zeneu, ainda eu botei 10 É porque você não presta É porque você não presta Muitando seu Zeneu a perder Homem tenha vergonha, rapaz Você já está mais velho que seu Zeneu, rapaz Aconseio seu Zeneu, não faça um negócio desse não Isso é coisa feia, rapaz E você sabe de uma coisa? Se quiser trocar, troca Se não quiser trocar, não troca Não importa não Isso aí Já está trocado, seu Antônio Está trocado os canepes Olha, como é que nós vamos viver nessa vida com seu Antônio? Seu Zeneu, agora é de lascar Ele não vai deixar eu ensinar você a andar de moto E trocar canepes muito pior Se vocês andarem de moto direitinho Eu aceito, eu consigo Aí está certo Mas se vocês andando do jeito que está andando, não dá certo E agora inventaram outra coisa Mundo mais pior Isso aí é muito mais pior Seu Zeneu, quando é que seu Zeneu é melhor, seu Antônio Não quer deixar o cabo fazer nada, seu Zeneu Eu nunca vi desse jeito Como é que nós vamos viver aqui agora com seu Antônio, seu Zeneu? Acho que nós vamos ter que se mudar para outro campo Ele vai atrás de nós Pois é, seu Zeneu Vá, tem um bom trabalho, viu? Chancar o topo Pois pronto, viu? Eu já vou Que é dona do céu? E aí Benidito? Aqui dona do céu, sua cabrinha Minha cabra? Sim Mas da cabra eu vim de Homem de Campinangã Mas isso aí homem A Rivail, né? Mas eu vim de ela homem Para eu levar Eu vi seu Antônio contando Eu encontrei seu Antônio ali que vinha da roça Ele achou ela enganchada ali Ele acha que caiu do carro Caiu do carro Aí ele vinha com ela e foi pedir para mim entregar a senhora Eu digo pronto, eu resolvo, eu vou deixar lá a cabrinha dela Para ela tomar de conta Pois tá, mas você amarra ela aí E vai buscar mil para você dar ela Pronto Quando ela comeu mil Aí você vai pegar a água, viu? Dá certo também, Dona do céu Bota ela aí Aí Benidito Deixa ela aí Benidito Aí cadê seu mané? Seu mané me fez uma raiva grande ontem, Benidito Ih, dona do céu Botei para fora de casa Tomei uma briga mais leve Botei ele para dormir aqui nesse quarto Ele está dormindo ainda, viu? Vixe, Maria Coitada, ele está dormindo essas horas Botei para fora, ó assim não Tem uma fada Ei, tu tá com a mulexa? Tô com a mulexa, tá? Uma vinha, velho Olha, uma vinda dessa é pior A pessoa fica viúva de que Viver uma vinda sofrendo dessa, viu? Ah, e você está enganada com seu mané, viu? Se você envio vá Eu caso com outra no outro dia, viu? Você pensa que eu não caso não? Quem foi que mandou você se acordar cedo desse jeito E se sentar aqui, hein? Eu estava botando, eu estava botando o fogo aí E para que você para livrar dessa de hoje? Porque você botou eu para fora essa noite do corte Eu estava na cama, mas você inventou que eu estava abusando Você me botou debaixo de cacete para fora Eu passei a noite toda dormindo aqui nesse quarto sozinho Aí aqui não tem banheiro aqui Eu passei a noite mijando nesse pinico Aí eu rebolhei o mijo para fora, bati você Eu só fui para o verbo Faleu, velho safado Depois que eu envio vá, envio vá Você pode casar com quem você quiser, viu? Eu já disse, filho Se você envio vá, eu caso com outra, viu? Faleu, safado Você me fez aqui, velho sem vergonha E essa cabra? Essa cabra? Sim, dona do céu E se a senhora quiser vender a cabra, pode vender Que o homem não acha ruim não, viu? E se ela achar ruim, a senhora manda o dinheiro para ele Vender o que, cabeça de touro? Ela vai vender a cabra do homem Essa cabra, ela vendeu o homem, rapaz A minha conversa aqui é com dona do céu Ai, menino, eu vou vender Vender a cabra e mandar alguém para ele Pronto, pode vender Vem, faça isso mesmo, é melhor do que deixar aqui Vem, velho safado E eu vou ali Vem, velho safado Vem, velho safado Vem, velho Vem, velho Me diga uma coisa, mulher E essa cabra veio parar aqui Ou não levou no carro? Com certeza caiu do carro, né? E Benedito achou Vem, velho Enxujou todinha Ah, pois já que a cabra caiu do carro E Benedito achou E veio entregar o seu Eu não quero boda aqui mais não Eu vou levar ela para eu caçar negócio, viu? Não, eu vou vender ela para mandar o dinheiro para lá Não, eu vendo ela E dou dinheiro a você, mulher Esse homem lá de Campina Grande não vem buscar mais bode aqui não, mulher A bota não é leve Foi tão leve Eu vou caçar negócio, viu? Foi leve Eu posso vender? Pode Pois é Pode deixar que eu faça um negócio bom Seu mamãe sabe fazer negócio Pois é Eu vou, viu? Fuma Vai, vai Opa, doutor, tudo bom? Tudo bom, seu mané? Achou a burra? Seu mané, achei não, seu mané E essa cabritinha, seu mané? Essa cabritinha Eu vou atrás de negócio Dona do céu disse que eu fosse atrás de negócio Mas só era para eu fazer negócio bom Porque se eu fizer um negócio ruim Ela vai bater nele, viu? E você sabe quem é a dona do céu É, eu sei quem é, doutor É Seu mané, eu estou atrás de comprar essa cabritinha Olha aí, doutor Você está atrás de comprar uma cabrita? Estou atrás Uma nuvia de cabra e eu vendo, doutor Depende do preço, né? É Qual é o preço dela aí? O preço dessa nuvia é cento e oitenta Cento e oitenta, né? Hum Seu mané, eu acho que está muito caro, mas eu dou os cento e cinquenta A dinheiro agora Não, não, não Eu só dou por cento e setenta, que? Seu mané, eu dou cento e cinquenta e cinco Dou não O menor preço da nuvia Eu vendo agora a você Por cento e sessenta Seu mané No dinheiro agora, no dinheiro, eu vou dar cento e cinquenta e nove nela Cento e cinquenta e nove eu não vendo Estou vendo por cento e sessenta Seu mané, mas está caro, seu mané Está não No dinheiro, cento e cinquenta e nove você não dá ainda Não vendo não Você acha, doutor, que eu, seu mané Eu não sabia que nem seu mané Vai fazer um negócio besta desse, é? Eu vou fazer um negócio bom, doutor Eu não faço negócio sem futuro, não, viu? E se eu fizer um negócio sem futuro, dona do céu, me mata Dá os cento e setenta Não, seu mané, eu não posso não, seu mané Só cento e cinquenta e nove, no dinheiro, seu mané Não, eu não quero não Um rendo Homem ruim de negócio não Tô vendo isso, tá sabendo Tchau